Música Um prato árabe que dá água na boca. A mistura de trigo e carne ultrapassou as fronteiras do Oriente Médio e virou tradição por aqui também. Hoje no prato feito a gente vai colocar a mão na massa e aprender a fazer o famoso quibe assado. Música E quem vai ensinar essa delícia pra gente é a Rosângela. Rosângela, conta pra gente. Aproximadamente 16 anos, você faz o quibe e seus amigos sempre te pedem agora? Pedem, geralmente dia de aniversário. Virou presente de aniversário? Virou presente, porque ele é muito gostoso, muito saboroso e todos gostam. O pessoal já fala, olha, vem pra minha festa, mas traz o quibe, senão você não entra. Traz o quibe. Senão nem entra? Nem entra. Então bora lá então? Bora. Aprende como que faz? Vamos embora. Caneta e papel na mão, porque lá vem os ingredientes. Vamos precisar de dois copos de trigo para quibe hidratados com água. Meio quilo de lagarto ou colchão duro moído. Dois pimentões verdes. Um pimentão amarelo ou vermelho. Ou se quiser, meio a meio de cada cor. Uma cebola grande. Três colheres generosas de manteiga ou margarina. Cinco tabletes de caldo de galinha, sal e pimenta a gosto. Bom, ingredientes anotados. Agora é hora do preparo. Rosângela, conta pra gente. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é dois copos de trigo com dois copos de água para hidratar o trigo. Isso aí tem que hidratar, né? Hidratar ele. Agora vamos meio quilo de carne com um pouco de gordura. É muito importante moer duas vezes, né? Isso, duas vezes. Vamos agora com dois pimentões verdes. Dois pimentões coloridos. Uma cebola grande. Tempero a gosto. Agora eu tenho que derreter a manteiga com o caldo de galinha. Perfeito. Coloca no micro-ondas pra facilitar, né? Isso. Depois de um minutinho, a margarina derretendo ele com o caldo de galinha, fica dessa forma, né? É. E aí é só colocar também? Colocar tudo junto? Só colocar tudo junto. Tudo junto e misturado literalmente, né? Mãos na massa. Olha só, o quibe já tá misturadinho e agora é hora de fazer a montagem? Isso, colocar na travessa. Qual que é esse segredinho da faca agora? Conta pra gente. Vamos cortar os pedaços pra ele poder cozinhar por dentro melhor. Ah, perfeito. Cortou e agora é só ir ao forno? Assar 40 minutos. 40 minutos, qual temperatura mais ou menos? Médio e depois alto. Entendi. Então, 40 minutinhos, tá pronto? A gente pode comer? Pode. Meu Deus, então. Tomara que esses 40 minutos passem logo, viu? Tchau. Prontinho. Confesso que esses 40 minutos pareceram uma eternidade, viu? Tamanho na ansiedade. Mas ficou lindo, muito bonito. Obrigada. E o cheiro também ganhou a casa, né? Ganhou. Então, pessoal, essa é a melhor hora. Claro, obviamente, que eu vou experimentar. Posso? Pode. Então, bora lá. Bom demais, viu? Ah, que bom. Muito bom. Tempiro, ó. Excelente. Perfeito. Aprendi e vou fazer em casa também, viu? Obrigada. Pessoal, esse é o prato feito. Vou encerrar por aqui. Claro, vou terminar de comer, viu? Tchau pra vocês. Tchau.